Fala galera, Bruno Gameplay aqui com mais uma Gameplay, mais um episódio dessa série The Division galera, primeira vez no canal, gostar de toda a nossa Gameplay e todas as séries do canal, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E pra quem é inscrito no canal, muito obrigado pra quem é inscrito no canal, sempre ajudando tudo que a gente faz no canal, tudo que a gente traz no canal. Bom galera, pra quem não assistiu o nosso último episódio, a gente fez a área tecnológica, aperfeiçoamos essa área aí, recomendo pra vocês aí, passem aí, tá na playlist de The Division aí, e agora vamos pra nova missão aí dessa série fantástica aí, com vocês aí de Máximo, aí fala de Máximo! Fala galera, de Máximo na área aqui, com mais uma play no canal do Deck, o canal do Bruno Gameplay, bom, essa missão agora promete, o negócio vai ser muito louco, balas vão rolar, cabeças também, e fica com a gente aí galera, essa paridade maravilhosa atrás da gente aí né Deck, o prédio do fogo. É, pegando fogo, lembrando que agora é missão médica galera, então a gente vai melhorar essa área aí também, que tá precisando muito aí, e é isso aí galera, vamos pra missão, beleza? Partiu, vamos embora! Bora! O que é que? Vamos colocar o nosso mapa aqui? Que tá no mapa. Muito bem, a missão é um apartamento de Amsaft, oh louco! É, é alemão hein! É o Amsaft! Nosso principal suspeito? Localizamos sua residência, fica num complexo de apartamentos em Hell's Kitchen Você precisa entrar e verificar se algo confirma qualquer ligação, cadernos, discos rígidos, computadores O que conseguir achar? Mas ainda tem civis lá, e isso quer dizer que todos estão analisados para utilizar o local Põe a mão no fogo, CM Huston Trabalho de limites de sua facilidade Não podemos observar aqueles civis Sai daí tio Falta comendo aqui Tô vendo aqui Tô vendo aqui Nossa, velho Tô tomando tiro aqui não sei que aonde Caraca, o cara não morre mano Boa Segura e a entrada do prédio Ainda não queimaram o local, graças a Deus Queria conversar com um desses cremadores Para perguntar por que eles são tão insensíveis e Para estrangular cada um deles devagarzinho enquanto respondem Tô doutor, acho que tá muito mal viu Tô porra Eita mano Dá uma pulsada aí daqui Ai caraca eu caí Sem querer apertei o bolinha, mas já tô aqui embaixo já, tá tudo resolvido Tem três caras ali ó Tem o cara da bomba já Boa Tem um outro ali ainda da bomba ali Já levei Nossa, tem sniper daqui Nossa velho Nossa velho O cara aqui ó Consegue pegar esse cara aqui? Metendo fogo em mim aqui ó Tem uma balinha nele já Nossa velho Mano tem sniper lá em cima mano Deu muito Não ali Valeu O cara jogou Olha aqui velho Quem tem a atenção dele pra essa? O cara dourado aí Tem outra cara aqui ó Tгуinto O cara tempurso Pico Que desgraçado. Ai! Nossa, eu caí, Max. Tô indo. Tô traído do negócio aqui. Mostra, cara. Ai, o grandão vindo aí, viado. Calma, Deck. Calma, Deck. Tô resistendo. Tô resistendo vocês. Ai, tá porra. Nossa, cara. Eu ia usar, ia. Eu caí de novo. Tem como você... Vem aqui, ó. Recua, recua, recua. Recua que eu vou jogar maletinho ali. Nossa, viado. Ai, caramba. Foi, foi, foi. Recua, recua, recua. Vou jogar maletinho aqui, ó. Joga aí. Maletinho de Jeová. Boa. Caraca, viado. Tamo preso. Beleza. Olha o grandão vindo aí, mano. Aba, aba. Atira o gás dele, pra ele explodir. Tá, tá. Eu vou atirar ali. Aí. Aí, aí. Boa. Sacundão. Boa, mano. Caraca. Eita, que susto. Sou eu. Vamos lá, vamos lá. Olha isso, viado. Munição aqui, deck. Eita, puma. O sniper, velho. É, então. Cadê ele? Sobrou ele. Dá uma puçada. Ah, tô vendo. Ele é em cima, ó. Pulsa ele, pulsa ele, pulsa ele. Vamos pegar ele, só tem ele, só. Caraca, mano. Errou. Ai, não. Errou não, acertou. Acertou, filho. Não, vou morrer daqui. Tune aí, tune aí, tune aí. Alguém morreu, hein. Vou pegar ele, vou pegar ele. Boa. Encontrei o apartamento do Amherst. É do outro lado do pátio. Mas parece que a rosa está bloqueada. Tem que achar outro caminho. É por aqui, ó. Bom, vai ao apartamento do Amherst. Amherst. Parece latido de cachorro com tosse. Amherst. Achamos, ó. Tem uns caras aqui, ó. Será que eles? Como você entrou? Ah, o cara falou do cachorro com o meu amiguinho. A tua caudinha. Eita, mano. Vem para procurar sobreviventes e trazê-los em segurança. Você está abrindo caminho para eles. Não pare. É bom. Obrigado. Tem cara que der aqui. Olha o cara metendo fogo ali no outro. Nossa, velho. Olha o cara da arma montada, hein. Se procede, estou arrumando a arma. Ah, é. Tem dois caras da bomba. Um já foi. É, tem um aqui que eu não consigo pegar, não. Está bem atrás dos bichos. Opa, já era. Vai morrer. Aita, pomba. Pronto. Olha o cara da arma montada agora. O cara da arma montada, hein, cara. Cara, o cara da bomba na minha esquerda, tira aqui. Da um novo, da um, pulsa de novo, pulsa de novo. O cara, o cara da bombinha dourada, da bombinha dourada, ali, isso. Tu vem daqui. Tá bom. Preciso pegar o cara da bomba. Vou descer, vou descer. Caraca velho, esse cara aí Tá tirando mesmo Caraca Vamos lá, vamos lá Vamos avançando Tô indo aí Opa Mano, esse cara é muito forte Nossa velho Pressão Pressão total aqui Olha, o cara joga bomba mesmo 10, 10 minutos Nossa senhora Olha, de novo Acho que vai ter que recuar, Max Eu acho que é o jeito Vai morrer Ai, o cara chato da porra Ó, ele morreu Tem arma montada do cara Tá tirando ali, ó Vou pegar, vou pegar Boa Agora ele morre Levanta aí, amigão Baixo de 12 no meio da cara Agora ele morre Opa Ai, ó, morreu O apartamento é subindo as escadas Se ama mais do mesmo autor do vírus Deve ter deixado alguma evidência Pessoas assim não destroem as provas do que fizeram Aqui em cima, ó Caraca, tomou uma pressão, mano Muito louco aqui Lá em cima, né Aqui em cima, mano Deu uma olhada em tudo Talvez tenha sido saqueado Mas quem entrou Deveria estar procurando comida ou armas Não documentos ou discos rígidos A tia a gente morre aqui, ó E se tiver sorte Encontraria o M.Hurst lá Traga ele aqui Pra eu fazer alguns Aqui abrir, ó Não vamos ter essa sorte Nunca temos Ué, deixa eu sonhar Aqui em cima mesmo Aqui, ó Não tem nada aí, não? Encontramos o apartamento cara Procure por evidências no apartamento Vasculhar aqui Espero que tenha encontrado o que procuramos Como é nossa prioridade máxima Consegui um helicóptero de extração pra você Mas antes o terraço precisa estar seguro Não brinque com fogo Chegue a salve com as evidências Acho que é por aqui, ó, Max Ah, olha os caras lá em cima Ah, beleza, ai caraca Lascou tudo Puxa a ideia aqui Não dá pra ser Puxa a bomba pegadona em geral ali Um levei Olha o cara de escudo aí, ó Já era Mais um fã de saco Fui 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 Vamos lá, vamos avançando Vamos avançando Não pare, agente O terraço precisa estar limpo Para extrairmos as evidências Não comprei esse evento bom aqui, não Descer aqui, será? Provavelmente, tá aqui Mas dava, tipo, uma rajadinha e parava Uma rajadinha e parava Boa, vamos lá Boa, vamos lá Aqui embaixo Pode, pode puxar, pode puxar Normalmente, este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona séria Mas, pode atuar em sequência Abriremos uma exceção Mas, pode atuar em sequência Abriremos uma exceção Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barol, aqui é vejaflor 2, pronto para recuperar o baguado Também estou com uma arma bem melhor do que eu estava Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca Caraca Bom, maldito Ele está mirando em mim, ele está mirando em mim. Vou pegar ele. Estou mirando nele. Se o outro maluco era ruim, ele está me estuprando aqui o cara. Atira! Caralho, mano. Se o outro maluco era ruim na bomba, esse outro maluco está me estuprando. Ele está aí perto de você? Ah, matei, vamos matar. O Sniper não morre, cara. Nossa, levei. Lindo. Caraca, velho. Tem a maletinha aí, mano? Tem. Desce aí. Ah, não tem não. Pera aí, pera aí. Falta pouco, falta pouco. Calma aí, calma aí. É bom que já escurece já. Falta pouco, pera aí. Tá, restauramos. Nossa, velho. Tem um cara atirando lá de cima. Não é o Sniper, não? É. Não é o Sniper, velho. Deixa eu levar ele. Vai, gente. Nossa. Tem outro Sniper, me... Pra aí, pra aí. Vamos pra aqui, ó. Ah, não vai dar. Vou cair. Caraca, velho. Vem, vem pra perto de mim. Se eu levantar, eu morro. O cara é roxo, mano. Continua aí, queimando. Continua aí, queimando. Nossa, tomei um. Ah, mano. Acredito, velho. Caraca, olha o cara. Tá aí? Tá embaixo, aí. Tem como você descer aqui? Tem, 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 tem. Olha o Sniper, mano. Nossa, cara. Eu não consigo pegar cover. Boa. Quer segurar uma maletinha? Quero. Pera aí. Temos que pegar o Rogan ali, né? É. É esse porno aí. O cara tá bom primeiro, viu? É, tô vindo aqui. Aí, ó. O cara me deu um tiro, mano. Ah, mano. Cai, velho. Vem na maleta, vem na maleta, vem na maleta, rápido. Caraca, velho. Vamos deck, vamos deck, vamos deck. Deu? Deu, eu consegui. Tá. Morre, filha da puta. Boa. Falta só o Sniper agora. Dá um pulso, dá um pulso. Vê que eu vou ver se só falta ele só. Só ele. Tem mais... É. Não, tem um... É só ele. Filha da mãe. O cara é chato, hein? Tá mirando em deck. Aproveita agora aí. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Nossa, tá fogo em galera. Eu vou vazar. Calma aí, vai, vai, vai. Pode vazar que eu tô mirando nele. Só ele levantar. Vou por cima, deck. Vou por cima. Vou pegar esse cover aqui. Nossa, fiado. Caraca, esse é... Ele tá mirado em mim. Um tiro dele arranca toda a metade da minha vida. Arranca muito, velho. Calma. Nossa, boa. Nossa, velho. Acertei ele. Lindão. O esquema é o seguinte, mano. Enquanto ele tá suprimido, eu vou descer aqui. Vou tentar pegar ele por trás lá. Vai lá, que eu tô aqui mirado nele. Beleza. Tô totalmente errado aqui. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ele tá bem aí, ó. Esse ele é bom mesmo? Esse ele aguenta, porrada? Não. Cuidado aí, Max. Eu não tô vendo ele, não. O cara é bom, hein? Nossa, velho. Que lindo. Sei que perdemos muitos civis, mas tenhamos perdido mais ainda. Vamo. Vamo o time. Ótimo trabalho, gente. Caraca, galera. Caraca. Missão tem sim. Cê é louco. Ai, caramba, atrás de mim tem. Tem mais ainda, hein? Pulsa, 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 pulsa. Olha lá em cima, olha em cima. Cara dourado. Qual é a missão concluir? Tem cara que eu vou matar ainda, porra. Ai, cara. Vamos ter que entrar em cima pra pegar ele daqui. Ele tá mirado aqui, mas... Correu, cara. Caramba. Ai, ai, ai. Ó. Pudia a tempo. Ele tá mirado em mim aqui. Pode jogar. Tá dentro da casa, tá dentro da casa. o cara aqui ó morre mano olha caraca velho bicho tranca muito tiro velho o cara ele chama bomba de gás aqui o cara 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 pegando aqui é bom pra lá né vamos sair primeiro do local a gente já vai pra base fazer se possível mais melhorias na nossa ala médica meu querido daqui vamos lá tá lá em cima ainda eu tava pegando minhas coisas lá caiu uns itens bons ali vamos pra base vamos lá vamos lá vamos pra base muito bem voltamos aqui no laptop da ala médica da nossa base de operações vamos aqui melhorar a nossa unidade de materiais perigosos né muito bom ganhamos duas novas três novas habilidades né o suporte à vida ele instala uma instalação de são três três melhorias para a nossa habilidade daquela sabe aquela estação de suporte que a gente joga a maletinha que sempre ajuda a gente e são três novas modificações né ó que é o suporte à vida né ele instala uma uma estação de reanimação que reanima automaticamente os aliados abatidos dentro da área afetada né o imunizador que instala uma instalação de recuperação que remove os efeitos de status e torna os aliados imunes né o cara jogar bomba de fumaça qualquer coisa não afeta a gente e tem uma unidade também de munição extra que os aliados podem aproximar-se dos dispositivos para receber munição e acelerar a reativação das habilidades como o deck que carrega essa estação de suporte ele que vai escolher aí né das três qual que ele vai utilizar nas próximas partes da gameplay é isso aí galera temos também uma nova vantagem aí que é a medida de proteção vamos aumentar o nosso filtro agora para o nível 3 né e vamos aí acessar áreas melhores aí de contaminação beleza vamos melhor então o deck unidade de materiais perigosos opa tô melhorando aqui o então melhorado nossa ala médica está agora com 50% metade da ala médica já foi recuperada e já vamos voltar lá pra fora né meu querido deck vamos lá vamos lá encerrar o vídeo ali tá muito bacana essa série tá muito bacana essa vez é que passa tá mais emocionante né deck é cara tá fogo tá muito boa diga-se de passagem bom missão complicadíssima missão bem complicada bem louca né gostou da missão essa missão aqui deck cara essa missão aqui foi isso é doido em você viu os caras ali como tava a pressão que tava em cima da gente ali uma pressão monstruosa lembrando que estamos com 50 por cento da ala médica 30 por cento da tecnológica e 40 por cento da segurança é isso aí galera mais uma missão muito foda aqui para a gente beleza bom vamos terminar daqui tá essa página play vamos terminar aí eu quero falar um negócio aqui que eu tô pra falar também pra galera aí vai demorar um pouquinho né quem tá assistindo nós aí em outubro né fala aí que deve montar lá na bgs aí quem quiser estar com nós lá a gente vamos estar lá quiser tirar foto com o de baixo vai pode tirar tirar foto com o brudu gameplay e a gente vai tá lá galera vamos tá lá vou marcar fazer presença lá na bgs aí desse ano aí quem quiser tirar foto com o de baixo manda luz pode mandar para a gente também o pai sair galera então esse é o recado é que queria mandar para vocês eu vou ficar por aqui né daqui vamos ficando por aí é avaliar o vídeo dá o like dá o like também é muito importante é isso aí mano até a próxima parte da game play se Deus quiser vamos lá malhando e até valeu 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 valeu